Uma maneira diferente de aprender, em casa e de forma remota, pelo computador ou através do celular. É assim que os mais de 800 mil alunos da rede pública estadual irão estudar enquanto as escolas estiverem fechadas. Tudo bem, Guilherme? Vamos começar então mais uma aula de Sociologia? A adaptação ao novo modelo, que faz parte do distanciamento controlado adotado pelo governo gaúcho, já começou. É o chamado período de ambientação digital. Então eles estão, nesses primeiros dias, recebendo o seu login e senha e nós estamos com uma força-tarefa que vai garantir que todos tenham acesso. A partir de 8 de junho, começa a implementação da segunda fase, o letramento digital. Todos os professores irão receber um treinamento sobre como preparar aulas no formato não presencial, pelo Google Classroom, o Google Sala de Aula, uma das principais ferramentas educacionais do mundo. Ele traz o aluno para o século XXI. E a sala de aula virtual é exatamente isso. Um ambiente dentro da internet, onde ele vai ter contato com os colegas e com o professor, vai receber o conteúdo e vai desenvolver essas capacidades. O Silvio nos ajuda a mostrar como acessar a plataforma. Bom, então aqui é a tela do Google inicial, onde a primeira etapa é fazer o login. Cada aluno e cada professor estão recebendo, a partir de hoje, um login e uma senha, arrobaeducar.rs.gov.br, que é o que faz o acesso à sua sala de aula. Vai acessar aqui nas ferramentas do Google e está aqui o Google Sala de Aula. Clicando aqui, essa é a sala de aula desse professor que eu loguei. No caso desse professor fictício, o Google Classroom possui sala dos professores, o recreio para bate-papo virtual dos alunos de várias turmas e as matérias dadas pelo profissional, como português, matemática, educação física, história, geografia e literatura. É como estar dentro de uma sala de aula, com uma mensagem de boas-vindas do professor. Em atividades estarão, de fato, os conteúdos. Por exemplo, literatura de cordel, que é uma declamação de poemas tipicamente nordestina. Primeiro, é possível acessar a introdução ao tema em PDF. Logo abaixo, um vídeo, feito pelo professor ou que já esteja disponível no YouTube. Depois, vem a aula propriamente dita. Entre outras atividades possíveis, um exercício prático. Um vídeo que deverá ser gravado pelo aluno, que terá de criar seu próprio cordel. A fonte de inspiração também é fácil de encontrar nessa sala de aula que transforma o real em virtual. Rapaz, eu já escrevi sobre tudo no mundo em forma de poesia. E ontem, o Caba me desafiou a escrever um cordel sobre a tal La Casa de Papel. A gente sabe que, às vezes, uma família só tem um telefone celular. E o aluno vai dividir com um ou até dois irmãos aquele telefone celular para ter acesso às aulas. Por isso, as aulas, mesmo que feitas individualmente pelo professor daquela turma, elas sempre ficam gravadas e elas podem ser acessadas a qualquer momento. O calendário da Secretaria da Educação do Estado prevê várias atividades virtuais com os estudantes durante o mês de junho. As aulas remotas pelo Google Classroom, com o mesmo conteúdo que seria dado nas escolas, começarão dia 29 de junho. Legenda Adriana Zanotto ... Legenda Adriana Zanotto